Eu vou falar uma frase que veio do maior jogador da história do Grêmio, o maior ídolo da história do Grêmio, Renato Portaluppi. Palavras de Renato abrem aspas. Ninguém é maior que o Grêmio. Fecha aspas. Renato passou isso para o Soares e passou isso para outros jogadores do Grêmio, inclusive os mais jovens. Ninguém é maior que o Grêmio, nem Soares e nem um menino promissor. Palavras do maior ídolo da história do Grêmio. Até ele sabe. O Tyson Santos, para 2024, Davidson e Huck, te agrada careca? Não me agrada nenhum. Acho que os dois são ex-jogadores. Como assim, careca? O Davidson, quando eu digo ex-jogador, é ex-jogador para o Grêmio. O Davidson, onde está no Cuiabá, está legal, está bom, acho que para isso serve. O Huck é um grande jogador, mas já está muito bem ambientado no Atlético Mineiro, já tem suas manias lá. Eu acho que aqui no Grêmio ou em qualquer outro clube que ele vá, vai ser difícil ele engrenar. Lá ele já tem as suas regalias, entre aspas, de poder ficar fora de um jogo, de jogar outro, de o time jogar para ele. Aqui teria que começar do zero. Eu não sei se é hora do Grêmio pegar um jogador como o Huck para tentar um trabalho é o ano que vem. Eu não contrataria nem o Davidson e nem o Huck. Acho que precisamos de um jogador com mais força física e mais juventude. Só falta estar falando do Davidson aqui e domingo o Davidson fazer gol contra o Grêmio. Só está faltando isso. Careca, te ligou no banco do Grêmio contra o Cruzeiro? Luan, Ferreira, Bitello, Besóis e Rodrigo Eli realmente estão formando um ótimo grupo para 2024. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. É isso aí. Contra o Cruzeiro, nosso time ficou mais forte, a equipe titular e o banco de reservas também. Isso é gestão de grupo. Eu acho que para 2024 o Grêmio chega forte, com uma base boa. E aí vai ter que contratar um bom centroavante, mais um meia, mais lateral. Mas são contratações pontuais para reforçar o grupo. O Grêmio chega para 2024, se jogar o que jogou contra o Cruzeiro, muito bem para disputar Libertadores e Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu estou apavorado. O Inter já está na final da Libertadores. O Olimpia é um time igual ao Inter, muita força de vontade, porém o Inter tecnicamente é melhor. O Fluminense, se pegar o Inter, vai vir com aquele toque de bola dentro da área que o Fernando Diniz adora. E aí o Kudê marca pressão, rouba a bola, faz gol. Já estou vendo o Inter na final contra o Palmeiras. E aí, meu amigo, um jogo só não tem favorito. Palmeiras e Inter no Maracanã, não tem favorito. Um jogo só nem sempre vence o melhor. Ah, Bessoz, agora que eu vi que você trocou outra chuteira, né? Falamos aqui no canal. Bessoz, essa tua chuteira aí que é rosa, mas para uma câmera, para uma outra lente parece vermelha. Troca a chuteira. E o Grêmio tem lá um regramento, tem uma regra. Não se usa vermelho. Nem na base, nem no time profissional. A chuteira do Bessoz parecia ser vermelha. Parecia, era rosa, mas puxava para o vermelho. É melhor evitar confusão. Aí, chuteira azul. Pronto, o time da Bolívia. O time da Bolívia é amador. Amador. Na altitude, ele é um time de futebol. Baixa aqui para o nível do mar, cara, é amador. Aqui, o pessoal que está na live aqui, já somos quase 100. Se a gente, desse 100 aqui, a gente seleciona os 11 melhores, a gente ganha no Bolívar. A gente ganha no Bolívar. Dei, até aqui.